Isso não é o que eu tô pensando, né? Eu não sei o que tá pensando, mas pior! Fogar! Esp Geoff conservation available! Não falta não cante de riqueira, vem, vem! Eu não preciso essa pedra! FofYear engedida FofOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOfOf V��, Atanso irgendwomanci e deixou de reducer estes por uma vez Não vai ficar aqui!